Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Auto Mais MS. E o vídeo de hoje se trata de um daily vlog, que é nada mais do que o meu diário do dia de hoje. Hoje eu tenho uma missão especial. Eu preciso sair daqui da cidade de Ladário para ir até a capital do estado, que é Campo Grande. A viagem tem o intuito de eu fazer a vistoria, a vistoria anual, periódica do meu veículo. Porque ele possui GNV, então todo ano é feita a vistoria. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o trajeto daqui da cidade de Ladário, que é a 420 km de Campo Grande. Para vocês conhecerem também a região. Então, tem alguns pontos que eu vou com certeza filmar para vocês. Porque entre Corumbá e Campo Grande, nós temos um distrito chamado Albuquerque. Em seguida, a ponte sobre o rio Paraguai. Depois, a cidade de Miranda. Em seguida, a Kidauana e Anastácio. Por fim, temos a cidade de Terenos, até que a gente possa chegar na cidade de Campo Grande, que é o nosso destino final. Portanto, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e também o seu comentário. Além disso, você pode também deixar sugestões de pauta para os próximos vídeos do canal. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, de daily vlog, de viagem, de estrada. Agora, nesse momento, são 3h15 da manhã. Eu vou até mostrar para vocês aqui, no painel do veículo. Olha lá, como vocês podem ver, 3h15 da manhã. Eu preciso estar em Campo Grande às 8 horas, porque está marcada a vistoria. Então, eu espero que vocês façam parte também dessa viagem. Eu vou deixar a câmera aqui. E todos os pontos que nós formos chegando, aproximadamente, eu vou ligar a câmera e mostrar para vocês, ponto a ponto, toda a área da viagem. Lembrando que, daqui da cidade de Ladário até a cidade de Miranda, nós estaremos trafegando, literalmente, no meio do Pantanal. Então, como agora é 3h da manhã e está escuro, eu não sei se a imagem vai ficar nítida para vocês. E, fique conosco, que você não vai se arrepender de conhecer a nossa região. Agora, nós estamos na saída da cidade de Ladário. Logo aqui na frente, nós temos o portal, que é o portal de Corumbá. Virando aqui, entrando na rotatória do portal e virando aqui para a esquerda, já é sentido Campo Grande. Eu vou pausar a filmagem agora, porque, como nós estamos de madrugada, fica ruim a visibilidade. Aqui, olha, é a entrada. Para a direita é Forte Coimbra, para a esquerda é a entrada para Albuquerque. Estamos a 500 metros da ponte sobre o rio Paraguai. Tempo, mas a abertura é só a forma. Então, vamos lá. Plughezinho- E aí? Oxiça? Sim 102. Como a direita é um caso sobre osários. пятam marco- e eu sem parar nosso tem que ser aqui é mas aí o ali é pra quem tem aquele sem parar para pagar por mês 12 a 12 né pra facilitar e aí o ok brigado bom trabalho aí o que maravilha essa ponte e pensar que eu sou da época que e nós atravessávamos por aqui em balsas e demorava mais de meia hora só atravessir e realmente foi um grande empreendimento aqui para nossa região porque facilitou muito escoamento de produção transporte de minério de ferro melhorou também o abronegócio o ruim é que estamos à noite mas eu vou colocar pra vocês aqui a imagem dessa ponte imagens aéreas durante o dia e aí dá pra ver bem as margens dá pra ver bem o Pantanal porque na verdade nós estamos no meio do Pantanal e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 FOOS DE COVENINHA NADA NÃO NÃO TOU RECEBENDO MEU CHANTAS mas aqui é uma boa parada aí é um quilômetro de quilômetro que tem que passar no meio, a lavagem não não, não é ali quando quer o senhor se despede então agora ele é internizado E esse aqui é bitrem? Não, né? É, arara azul. Pronto, vou esticar um pouco a perna, banheiro e comer. É, a rotatória tem que dar uma agora. A rotatória é por aqui assim. A diferença aqui na rodovia vai dar uns dois quilômetros, né? Uns dois quilômetros? E? Para aquela outra rotatória de Anastácio? Não, a rotatória é de Anastácio. Marca 60. É um radar de 60. É um radar de 60. Isso, esse que é o radar ali de 60. E é bem organizadinho. Vou até filmar aqui. O pessoal vê que é bem organizado o bairro. É parecido com aquele de Corumbá, só que aqui eu acho que já tem aquele... A tecnologia lá do... A energia solar pro... Pro chuveiro, né? Chuveiro elétrico. Não tá vendo não. Aí essa outra rotatória grande aqui, na frente, que é de Aquidauana. Então fizeram... Porque ia sair direto no projeto... Como você vê? Quando eu trabalhei aqui. 26 anos atrás. Era para sair lá na rodovia certinho de... de Aquidauana. Porque você entra ali e você entra em Anastácio. Aí depois você pega aqui para atravessar a ponte e para ir lá para Aquidauana. Então se fizeram aqui uma entrada aqui, para entrar já em Aquidauana, é para sair lá na rodoviária de Aquidauana. Mais um ônibus. Então esse trevo de Aquidauana aqui que a gente se entrar, vai lá para Bonito e para Jardim, né? Trevo de? Esse aqui ó. Essa rotatória aqui de Aquidauana. Aí você vai direto para lá para Jardim. Não. O trevo que lá de... O trevo lá que vai estar... Agora a... E a Anastácio... Continua o... Radar a 100 por hora. Aqui na... Nesse trecho da estrada. É o trevo de Miranda que vai para... Não. É lá... Se você quiser entrar no trevo de Miranda. Mas se você quiser continuar na pista... É, mas... Se você não for para passar aqui em Bodoquena, você continua na... Porque quem... Puxa ali uma capivara morta. Porque quem vende aqui da... De Campo Grande, como nós fizemos daquela vez. Vem de Campo Grande. Pá. E entra aí ó. Entra aí. Entra aí. Um trevo de Anastácio. Para ir para Bonito. É. Mas... Agora se você... Por estar lá em Miranda, você vai ter que voltar. Aí galera, para quem não conhece a região... Já é um... Dicas. Para quem viajar para cá... Já saber por onde que entra. Estamos chegando no perímetro urbano daí... Terenos. Quanto que está fazendo aqui? 6,99. Etanol 4,69. Puxa, então dá 4,69. Lá nós estamos 5 e... Nós estamos pagando 5 e... 5 e 10, né? Que eu te falei? Etanol. Aham. Você pagou 5 e 10. Até não sair, tu já viu. É. Bom, como estamos chegando em Terenos... Provavelmente falta de 10 a 12 km para chegar em Campo Grande. Agora já amanheceu o dia. A imagem está bem melhor. Está bem melhor. Perente. Algo grande. Eu acho bonito aquele parque. Aquele... Parque que tem bem na entrada. de Terenos ali. Que as pessoas usam para caminhar. Para correr. Ali foi bem projetado. Bem organizado ali. A gente acha que esse posto aqui é de Campo Grande. É de Terenos, né? Cê? Cê lembra quanto que está lá a gasolina em Corumá? É. Seis e corrida em um total verde dele chega ali. Atenção! Radar físico. Limite 60. Porque ali está 6,50. Eu acho que é 6,50. 6,55. Bom, eu estou a 60 por hora. Aqui a fiscalização é 60, né? Fiscalização eletrônica é 60. Volto no radar. Lá, manchão. Filtro deapatite. Filtro de país. Filtro de Filtro de Filtro de Vou te mostrar para o pessoal, esse que é o barco que eu falei aqui, eu acho bonito. Tem que fechar ele caminhando. É, e pelo visto ele não fechou pela pandemia, né, porque ele é muito grande. Bem arejado. Bem arejado, com ar livre. Harmonizado. Atenção, é difícil, é 20 a 60. Bom, quando nós estivermos chegando na entrada de Campo Grande, aí eu volto com o vídeo. Agora são 8h40. Acabamos de entrar, acabamos de chegar na cidade de Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Que referia. Daqui a pouquinho a gente já chega lá para fazer a vistoria do GNDV. Eu mantenho vocês informados. Até mais. Agora sim nós estamos no início do perímetro urbano da cidade de Campo Grande. Aqui. Entre osornos da cidade. Sim, isso é um de rega. Então fica assim, então. Isso é um de rega. Não. Agora sim. Está claro. É difícil. Então vai ficar só o que está fazendo. Não. Eu gosto dessa parte do viaduto aqui, que é a mesma sensação de você estar decolando aqui, olha essa parte aqui, olha que gostoso, é igualzinho quando o avião sai do chão. Sem parar short, sem uma batida feia na frente. Logo aqui na frente é o Aeroporto Internacional de Campo Grande. E aí 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 Olha como que tá o asfalto ali ó É o que você falou Carreta e caminho, ônibus E ônibus né, ele afundou já E foi mal compactado Aí esquenta o bicho, vai mais pra esse lado aí Quanto que tá o etanol aqui ó, esse posto aqui sempre que tá na promoção? E aí E aí 4,19 não, é 4,19 não, 4,20 Já é bom marcar esse preço na cabeça aí 4,19 não 5,19 não 5,19 não 5,19 não 5,19 não 5,19 não 5,19 não E aí 5,19 não 5,19 não 6,19 não 6,19 não Vocês podem até me questionar, perguntar porque que eu falo tanto do preço do etanol pra verificar o preço o preço e tal é porque esse carro ele é como ele é gnv ele foi feito um mapa para usar etanol e gnv então por isso que eu utilizo só o etanol como combustível líquido vou mostrar para vocês aqui a lateral direita para o aeroporto internacional o avião da azul flagramos o avião da azul decolando esse aí deve ser do novembro azul porque a azul ela também pinta o as aeronaves dela de rosa quando é do outro rosa bom pessoal para vocês que acompanharam aí a viagem até o fim eu muito obrigado agradeço de coração mesmo não se esqueça de se você não é inscrito se inscrever no canal porque esse pequeno gesto já nos ajuda muito no youtube para que o youtube divulgue o nosso canal deixe seu like em seu comentário suas sugestões de vídeo e até o próximo vídeo do canal é mais deus abençoe a todos